Nossa, quem passou? Joga vidro, joga vidro Assolva o avião Nossa, não vou ficar pela glíria Perdemos o objetivo, Foxtrot. Nossa, merda, você tá muito... Destruiu o que eu fiz aqui, não tá escrito. Há um dirigível do inimigo a caminho. Nossa, merda, o que é isso? Tem um topo de gente que eu tô matando aqui, cara. Senta maluco. Olha aí meu cadê. Mano, liga essa porra aí daí. Acho que eu vou gravar aqui pra vocês virarem comigo.